Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cartola Express. Disputas na Liga das Nações. Renderão premiação de 200 mil reais. A convocação da FIFA dá uma pausa nas disputas do Brasileirão no Cartola Express, mas fique tranquilo. Na quarta-feira, 14, e na quinta-feira, 15, o Fantasy Game vai permitir que você curta os confrontos pela vitória nas semifinais da Liga das Nações. Os duelos entre Holanda e Croácia, Espanha e Itália, vão premiar mais de 200 mil reais em dinheiro, e você terá várias opções de salas com diferentes formatos e inscrições. Confira, os destaques 1 de 6. Destaques das disputas nas semifinais da Liga das Nações. Foto Cartola Express. O formato da competição será o mesmo das disputas da Liga dos Campeões e das finais do Campeonato Inglês, com olheiros e resultados diferentes do tradicional Cartola diz Brasileirão você pode optar por jogar de graça, para ganhar um bônus de 10 reais, ou pagar uma entrada de 50 centavos, para ganhar 20 mil reais em prêmios para lutar. Além disso, se você quer ganhar muito dinheiro, a inscrição por 7 reais e 50 centavos paga 75 mil reais, e só o primeiro lugar, ganha 2.500 reais. 14, às 15 horas e 45 minutos, ao mesmo tempo em que Itália e Espanha, buscam a outra vaga na decisão do dia seguinte. Além da opção gratuita, você também tem salas de inscrição, a 50 centavos e 7 reais e 50 centavos. Disputas de jogo único, estão abertas no duelo entre Holanda e Croácia. Foto Cartola Express. O novo formato, que já foi bem recebido pelos carteiristas, também oferece a oportunidade de faturar muito nas competições europeias. No modelo Crack Express você escolhe apenas um jogador, custa um real para se cadastrar, e você pode ganhar até 25 mil reais, se ele for o melhor jogador da disputa. Mondaiti 15TH, também está disponível em um modelo de jogo independente. Escolha seus seis jogadores da Espanha, e da Itália e concorra a diversos prêmios.